Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o canal, o quadro novo chamado... Quadro novo relembrando com a Drica! É isso aí gente, nesse quadro estou apresentando coisas novas para a Drica e estamos relembrando desenhos, séries e muito mais aí e essa que vai passar agora no canal, Drica gostou muito, não gostou Drica? Gostei! Está gostando dos piores? Estou! É isso aí galera, é impossível não conhecer esse herói japonês que fez sucesso no mundo inteiro, sim, estamos falando do Jaspion ele estreou no Brasil o primeiro episódio dia 22 de fevereiro de 1988 e fez muito sucesso por aqui, ele fez parte da minha infância e a Drica está gostando aí Estou gostando muito gente Mas espera aí, algum de vocês aí conhece mesmo a história do Jaspion? Então veja esse vídeo aí que eu preparei para vocês que é uma série que fizeram em 3D a luta do Dylon e do Satangos está muito da hora roda o vídeo aí e depois a gente vem com a história para vocês, beleza? O Satangos nasce da união das energias negativas do universo e de tempos em tempos ele reaparece 28 ведin Será que o Satangos morreu? Não O Satangos deve ter um poder de destruição mais forte Finalmente ressurgimos, meu pai. Precisamos agora usar a nossa sabedoria para esmagar os corações daqueles que habitam a terra. Precisamos eliminar Jasko e seus companheiros que nos mantiveram afastados por tantos anos. Transformaremos a terra em nossa fortaleza e conquistaremos o universo inteiro para o nosso império. M$%&$%&%$%&% A M$%&%$$%&! Maldito satangosto, não fará o que bem entender! Daí, Leon! Vamos! Gigante guerreiro Daí, Leon! A Maldito sata com o Tocan! A Maldito sata com o Tocan! Viu ao Tocan! Daí, Leon! Táí, Leon! Tocananda do Tocan! Nema principal,ucha no Tocan! Vem apoderoso satangosto! Ele está diferente! Vamos tentar ajudar ele! Ataquem todos de uma vez! Ataquem todos! Magari! Você é um demônio! Começa agora a história do incrível Jaspio! Jaspio é um herói que se assemelha a um robô por conta de seu traje. A história do herói acontece há muitos anos-luz da Terra em um planeta chamado Edim onde mora um profeta. Esse profeta encontra uma criança que teve a nave espacial caída nesse planeta. Desde então, esse profeta chamado Edim adota Jaspio como seu filho. Acreditando ser uma profecia da Bíblia Galáctia, ele é adotado e criado pelo profeta Edim. Ele acha que foi Jaspio destinado a salvar a galáxia das forças do mal. Quando se torna adolescente, Jaspio entende a sua missão e ganha do seu pai adotivo os equipamentos ideal para sua batalha contra o mal. E são elas uma armadura de metaltex feita do material mais forte do universo e uma nave espacial chamada Dyleon. Isso mesmo, um robô gigante de guerra. A missão de Jaspio é encontrar os fragmentos da Bíblia Galáctia que se perderam quando o planeta Edim foi destruído. E também derrotar o temido Satangos e o seu império do mal. É isso aí galera, esse vídeo foi do Jaspio para vocês conhecerem um pouco essa história desse herói japonês que fez parte sim da minha infância. Um dos heróis japoneses que eu mais gosto aí, o Jaspio. E a Drica também assistiu e ela gostou bastante, não foi Drica? Foi. A parte que eu mais gostei foi quando os amigos dele deu a espada para ele e quando a nave dele espacial se transformou em um robô gigante. É isso aí galera, quem não gosta daquela nave quando se transforma no famoso Dyleon, não é? É. Todos aí ficam com aquela nostalgia ao ver aquela nave, não é? É linda, não é? É. Muito linda. Gente, se inscreve no canal da Drica lá. Obrigado Drica. De nada. Pela força aí. De nada. O canal dela vai estar na descrição, beleza? E logo agora vai ter um vídeo para vocês conferirem também aí. Um vídeo bem legal aí do Jaspio, o antigo. Então vamos matar a saudade aí. Acompanhe o vídeo e quando acabar o vídeo explode o... Botão do joia. Beleza? Fica com o vídeo então. Assiste o Dyleon! E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Maldito, maldito Jaspion